Zilu relembra apoio no início da carreira de Zezé de Camargo e dificuldade financeira. Virei sacoleira. Empresária foi casada por 32 anos com o sertanejo e se separou após traições. Zilu Camargo relembrou as dificuldades que passou ao lado de Zezé de Camargo no início da carreira do sertanejo. A empresária, que foi casada por 32 anos com o cantor e se separou após descobrir traições por parte dele, contou que virou sacoleira para levar o sustento para casa, enquanto o ex-marido tentava a carreira artística. Ele se sentia muito mal. Para ele isso era muito sofrimento. O Zezé falou, quero cantar solo. Vou embora para São Paulo. Você aceita? Eu falei, vamos embora. Não tive medo. Peguei as duas e falei, vamos embora. Virei sacoleira. Eu andava em São Paulo inteiro de ônibus e com sacola, buscando mercadoria. Indo na casa das amigas, fazendo reunião, vendendo. Porque eu tinha que colocar o que comer dentro de casa. E eu falava, a gente vai sair disso. A gente vai vencer. Contou. Morre a cantora Diana. Ícone da música sentimental brasileira dos anos 70.